Josi Luz Record O Lover estava fofo, me diz por que me traiu A confiança que te deixou me será que sumiu O Lover estava fofo, me diz por que me traiu A confiança que te deixou me será que sumiu Me diga por que que tu foste embora Porque você amou o meu coração Quando penso nisso, o engajo chora Porque você estragou a relação Tudo tem fim, não dura pra sempre Nossa relação vazou de repente Mas o que tu sabes que eu bem te amava Esqueci o passado, vivo tão presente Querias carinho, mas eu fui de feito espere Calma, nunca queimei jogar na tua cama Vacilaste, pisaste na lama Se respeita agora sim Eu só te amei, só me brincaste, te valorizei Não te importaste, eu te cuidei E você baixaste Querias que eu fizesse o quê? Se eu te falava, não queria saber Não te importava, está bem já, bebê Agora estou melhor sem ti, então chove Não estava seguro Eu fazia de tudo Você não me ajudou me tornando um homem maduro Nunca te dei valor desejado Porque na tua mente faltava futuro Me parece que o love estava claro Minha voz estragou, lhe pudesse no escuro Não vou te mentir, baby Love, eu consentei a porteira mesmo curo Te fazia muito escuro Tipo a rinca nunca namoro Minha cabeça no contou esturo Chegou o fim desse namoro Vou ver que você imploro Terminei mais longa e choro É mágoa, todos dois, zero É mágoa, todos dois, zero O love estava fofo Me diz por que me traiu A confiança que tiveste em mim Será que sumiu? Me explica por que que tu foste embora Porque você amagou meu coração Eu não penso nisso quando eu juro Porque você estragou a relação E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?